Há previsão de chuvas intensas para os próximos dias em Manhuaçu e região. Áreas de instabilidade estão se formando com grande disponibilidade de ar quente e úmido, o que deve causar muita chuva a partir desta quinta-feira em várias regiões mineiras. Volumes significativos de chuva poderão ocorrer dentro dos próximos três dias, com acumulados totais alcançando valores entre 150 e 200 milímetros. Viu que eu falei um tanto de negócio técnico, para no final eu traduzir para você dizendo o seguinte, vai chover muito, vai chover muito.